Tipo, no 360, eles fazem um movimento com a perna cruzada, chega no finalzinho, abaixa a perna, aí entra de rabeta na água. Então, esses são os detalhes que eu vou falando para eles, para os meus sinais, e por isso também minha voz está assim, que eu também grito muito. Está indo embora. Está indo embora, galera. Está indo embora. Está indo embora. E aí, como é que está mais onda? Pô, tinha mais uma maneira aqui no inside, mais direita, chegava no corpo com a mão. Na lição de hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz o rolo. Uma das mais conceituadas manovras do bodyboard e bem executada ela pode até te valer um 10 em uma competição. Bem, para a direita, mão direita na frente. Desceu a onda. Velocidade, gente. Qualquer manovra no bodyboard é essencial a velocidade. Acabou, acabada. Uma onda para a direita, o lipo para a direita. Acabou, olha para onde você vai acertar. Se o lipo está mais na frente ou mais atrás, você tem que sempre se concentrar bastante aonde você vai acertar, aonde você vai executar a manobra, que no caso é o rolo. Então, o lipo está mais ou menos ali, dropou, acabou, bateu, estica bem o braço, bate no lipo, estica o braço, cabeça para trás, executa a manobra e aterriza normalmente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.